Fala aí pessoal, beleza? Diego Aguinello aqui falando com vocês do canal 8 Visão. Nessa noite aqui eu vou estar trazendo um vídeo para vocês aí, explicando aí como converter um vídeo em qualquer tipo de formato. Seja para um trabalho escolar, trabalho de faculdade ou algo profissional mesmo, ou até para estar colocando aí um vídeo no YouTube, né? O pessoal está tendo dificuldade aí, está perguntando bastante para a gente e tendo dificuldade aí de postar vídeo no YouTube, porque o formato está incorreto. O YouTube tem alguns formatos de vídeo que ele não aceita. Então eu vou passar para vocês aqui um aplicativo muito bom que eu descobri nesses dias com uma dificuldade, certa dificuldade aí, mas eu consegui encontrar aqui esse aplicativo, que seria esse aqui, o FreeMake Video Converter, né? Ele já está aqui na minha tela, eu vou abrir ele. Presta atenção nesse desenhinho dele aqui, pessoal, vou abrir ele aqui para nós. Presta atenção nesse desenho aqui, porque quando você clicar lá no Google, olha o nome dele aqui, FreeMake Video Converter. Quando você clicar lá e digitar ele lá no Google, cuidado que o Google joga um monte lá de aplicativo para você, você fica louco lá, passa um nervoso, dá até um soador na gente. Então presta atenção nesse desenho aqui, para você já ver esse desenho, reconhecer lá e falar, opa, esse é o aplicativo aqui mesmo, e baixa ele. Baixou ele, vai aparecer já isso aqui para você, certo? Essa tela aqui bem bonita deles aqui, que show de bola que é. Não tem muita frescura, não tem que preencher nada, não tem que comprar nada, não tem que pagar, é tudo de graça, tudo grátis aqui. Beleza? Eu não estou ganhando nada com eles, não sou afiliado, não sou nada, estou só passando só para ajudar o pessoal aí que está com dificuldade de colocar vídeo no YouTube aí, e quem sabe está fazendo uma graninha futuramente. Beleza? Então esse é o aplicativo aqui, ele converte vídeo aqui para AVI, WMV, que não é o que a gente quer, né? A maioria dos vídeos gravados ele vem em WMV e o YouTube não aceita WMV. O YouTube aceita MP4, MPEG, JPEG e outras coisas mais aí, né? Mas o aconselhável é MP4 aqui para o YouTube, ele aceita qualquer vídeo em MP4. Tem outras conversões aqui, ó, né? Para Sony, para Xbox, Samsung, Android, para Apple, ó, Blu-ray, BlackBerry, ele converte também, para Nokia, né? HTML5, ó, muito interessante também, tem bastante gente que utiliza aí, ó, tem algumas plataformas aí que precisam dessa conversão de HTML5 aqui, ó. Tá bom? Vou voltar lá. É uma infinidade de conversão aí. Então você quer converter um vídeo, você vem aqui, ó, você tem aqui vídeo, você pode converter áudio, pode converter um DVD, pode converter foto e tal, e assim por diante, né? Mas como a gente quer converter um vídeo, eu vim aqui em vídeo, ó, clico aqui, já vai abrir meu arquivo lá para mim, né? Aí eu tenho um vídeo que eu gravei agora de pouco aqui para fazer um teste, ó, que seria isso aqui, ó. Pode ver aqui na descrição aí, ó, está mostrando ali embaixo, ali, está vendo, ó? Tipo de item, arquivo WMV. Tamanho 8,9 MB, né? Ou MB, comprimento 24 segundos, certo? Então, ó, lá, foi gravado às 7h18 da noite e 40 segundos. Então, ele é um arquivo WMV que o YouTube não aceita. Então, eu quero transformar ele para MP4 para mim poder colocar no YouTube. Aí eu clico em cima dele aqui, ponho abrir. O Freemake aqui já abre para nós bem rápido, está vendo? É um vídeo curto, ó, né? 24 segundos é bem rápido para baixar aqui e fazer o download no Freemake. É um vídeo aí de mais ou menos aí meia hora, vai demorar aqui por volta de 25 a 40 minutos, mais ou menos, para fazer o download. Mas compensa muito. É show de bola esse aplicativo aqui. Então, o nosso vídeo já está aqui, já está mostrando aqui que tem áudio nele, né? Presta atenção nesse ícone aqui. Se tiver só o botãozinho de volume e não tiver descrição nenhuma na frente, infelizmente o teu vídeo saiu sem áudio. Aí você precisa configurar alguma coisa aí, ter o microfone, ter o fone de ouvido, ou alguma coisa aí que está errado. Então, o nosso já está aparecendo aqui, ó, né? Um som estéreo. E aí eu quero converter esse vídeo aqui, então, confere para ver se é o vídeo que você quer realmente. E você vem aqui e clica em MP4, ó. Cliquei em MP4, vai abrir essa tela aqui para nós, né? Aqui já está mostrando para nós aqui um vídeo que a gente quer converter. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar o vídeo aqui, ó. E que a gente vai converter ele em MP4. Beleza? Aí eu clico aqui de novo e venho aqui, ó, em converter. Ele vai fazer a conversão aqui para nós aqui bem rápida. Certo. Rapidinho, acho que não vai dar nem um minuto, ó. É uma maravilha esse aplicativo aqui, gente. Eu aconselho vocês aí a utilizar, porque eu passei um sufoco aí para poder gravar vídeo e depois transformar aí. Eu tinha um aplicativo aí, mas é... Estava pagando muito caro aí para utilizar ele. Aí eu encontrei esse aqui todo gratuito aí. Então, já deu aqui a conversão concluída. A conversão foi concluída com o êxito. Ok. Aí eu já venho aqui, ó, em mostrar na pasta. Você clica aqui, mostrar na pasta. E aí a gente vai lá ver. Tá. Olha lá, já está baixando ele ali, ó. Já baixou lá o nosso arquivo. Certo. E eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou minimizar essa tela do Freemake. E vou lá em arquivos. Nos meus arquivos, né, pessoal. Vamos abrir aqui meus arquivos. E aí deve estar aqui em vídeos, ó. Você procura lá. Ele não vai aparecer em... A não ser que você salve lá, né. Eu não gosto muito. Nem em downloads, nem em documentos, nem em imagens, nada. Ele vai aparecer aqui, ó. Em vídeos, ó. Então eu venho aqui em vídeos. Deixa eu maximizar essa tela aqui. E aí eu quero dar uma olhada aqui, ó. Então veja bem. Aquele vídeo nosso foi gravado às 7h18 da noite. Né. Ele era um vídeo WMV. E agora aqui, ó. A gente transformou ele pra MP4, ó. Já apareceu... Veio até duas gravações que eu tinha feito outra já. Então ele veio aqui, ó. Screen Recording. Dia 30 de 6 de 2020. Que é a data de hoje. Né. Às 7h18 da noite eu gravei ele em WMV. Ok? E agora ele não é mais WMV. Agora ele é um arquivo MP4. Pode ver que na descrição aparece ali, ó. Tipo de item. Arquivo MP4. Tamanho 1,56 MB. Maravilha? Compreenderam aí, pessoal? Então, show de bola. Tá? O meu vídeo já tá pronto aqui. Se eu quiser colocar no YouTube, eu coloco. E... Acabou o problema. Beleza, gente? Então... Esse aí é o nosso aplicativo. Espero que vocês compreenderam aí. Se inscreve aí no nosso canal aí. Pra gente poder tá arrebentando esse negócio aí. Pra gravar um monte de vídeo aí. Pra ajudar esse povo. Ainda mais nessa pandemia aí. Que o pessoal tá querendo fazer dinheiro online. O home office aí, né? Beleza, gente? Um obrigado aí pra vocês. Uma boa noite aí. E eu aguardo vocês aí no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.